Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido, na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza, recordando das proezas Da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos Vendendo boiade e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Capatai Viagemou muitos dias, pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite, numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro Acabou o som da viola, acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando fiz seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão